Música Salve rapaziada, bem vindos a mais um vídeo aqui do Kpark Multiplay Com a série Carros Famosos Abandonados Em ligeiro tempo, acabamos de encontrar uma aqui, tá? Como vocês já viram aí na tab nail É nada mais, nada menos que o Eclipse da Melisa Tá pessoal, lendário Eclipse da Melisa do Need for Speed 1 Porém, mano, como sempre a gente nunca encontra esses carros em perfeito estágio, né? Cara, não sei se vai funcionar, se vai funcionar não Se vai andar, porque a roda está dentro do capu, mano O capu está dentro da roda, dentro do motor Literalmente aqui está escolhambado O Eclipse da Melisa do Need for Speed 1 Pra quem não sabe, vou mostrar aqui pra vocês Beleza? Bom, como vocês já viram A gente vai fazer aqui toda a upgrade do Eclipse Deixa eu mostrar aqui com o drone Pneu Pneu de ferro Pneu não, roda de ferro Velha A lateral a gente vai ter que trocar, né mano? A gente vai ter que trocar, senão a gente vai encher de massa Aqui tudo Então a gente vai trocar a lateral inteira O para-lama dianteiro Para-choque dianteiro Farói Escapul A traseira A traseira nem tanto Não teve tanta batida aqui O carro está sem mola, velho Parece É, a traseira está em ordem Desse lado, né? Então aqui a gente já consegue salvar Essa traseira aqui A lanterna traseira não vai dar O para-choque também não vai dar Porque estragou desse lado Essa lateral aqui inteira já era Essa daqui ainda deu pra servir Essa parte Mas esse lado aqui está condenado, velho Então, na verdade não vai dar pra sobrar nada, né? Não vai dar pra sobrar nada A gente vai ter que fazer toda a outra lataria Mas isso aí deixa com a gente mesmo Com a performance tech Dessa vez não está sujo Tá? Só está amassado mesmo Mas a gente vai ter que fazer toda a pintura E toda a parte do design aí Porque Sem condições, né, mano? Vamos entrar aqui no carro Bom, galera Estamos na parte interna do carro Como vocês estão vendo Aqui está tudo inteiro Né? Tudo em ordem O carro já está ligado Está funcionando Caraca, não! Agora está quebrado tudo Nossa, até essa parte aqui A gente vai ter que trocar A parte ali de abrir a porta Não está inteiro A entrada aqui também não está inteira Mano, agora quebra tudo, velho O painel aqui, como é que está? O painel não está inteiro Eu acho que está muito escuro, né? Está muito escuro Bom, o painel ainda dá pra sobrar Deixa eu ver desse lado Nossa! Vamos ter que trocar a entrada de porta também, velho Esse lado aqui já era, mano Esse lado aqui está condenado Deixa eu ver aqui na parte traseira Né? A gente vai ter que trocar tudo mesmo Sem chance Então É isso aí, mano Vamos levar pra oficina O carro já está inteiro Bom, pelo menos o motor está inteiro Então pronto Vamos levar pra oficina, mano A oficina que tem Não vamos pra essa de lado aqui A gente vai pra uma aqui Tem logo ali Vamos lá Pega a gente aí É, mudou Claramente Sem força Nossa, velho Para de focar Todo no chão, mano Olha esse lado Você está pegando aqui As lanternas aqui As lanternas nunca quebram, né? É indestrutivo Será que vai subir aqui, hein? Nossa, vai não, hein? Foi lá arrastando, velho Bom, galera Era pra eu ter vindo pegar esse carro Com um guincho Carro sem força geral, velho Sem força geral Vamos lá Vamos lá Leva na oficina Porque Eu espero que tenha jeito De entrar com a placa Está com os nomes ainda Mas Tudo mudado aqui, mano Tudo mudado Passa não, velho Da primeira marcha, não Olha lá É, eu tenho que mexer no motor também, né? É certo demais O que foi que houve aqui, velho? Ah, a buzina funciona Vamos cortar aqui, gente Vamos cortar Bom, galera Chegamos aqui na Na oficina Vamos entrar com ele aqui Está insano o ronco desse carro, hein? Olha isso Show Show de bola Ok Vamos pôr o carro aí em cima Isso Em cima do carro Ah, tá O carro está desligado Mano, está sem força, hein? Ele vai ter que ser de ré, velho Será que vai, gente? Bom, acho que foi Agora Vai, vai subir assim, velho Tem como não Bom, é isso aí Nosso carro subiu tudo torto, velho Bom, vamos que vamos Bom, galera Como vocês estão vendo Já fizemos toda a parte da funelaria O carro está desamassado O carro está com a nova pintura Está com os vinils Novamente Tudo direitinho Agora a gente vai mexer na parte Da suspensão Tá Obviamente Vamos pôr uma roda Já voltamos aqui Na suspensão, né? Sus Rodas, né, mano? A gente literalmente Vai pôr Uma roda Eu quero ir direto A roda E eu acredito Que eu quero Colocar essa aqui mesmo É, está bonito, hein? As cores As cores das rodas Agora está A massa Só que Deixa eu ver Deixa eu ver aqui, velho Com brilho? Você brilha, gente Assim, né? Tá bom Ok Vamos pôr um texto Aqui nas rodas Toy Tires Bem bacana agora E temos Os nomes Tá Essas letras Ficou insana Deixa eu ver Eu acho que Eu vou pôr Esse último aqui Eu acho bem interessante Será que a altura Está bom assim, gente? Está muito alto Está muito alto, né? Muito alto Então vamos baixar Só um pouco Dar um pouquinho De inclinação Nas rodas Vou baixar um pouco A traseira também Mais um pouco Ficou insano, hein, velho Famoso eclipse da Melisa Lindo Vamos voltar Vamos fazer um Test drive Bom, galera Nosso carro Nosso carro ficou pronto Todo desamassado Tudo novo Tudo novo Design novo Como vocês estão vendo Aqui Aqui, tá? Todo design novo Ok Rodas A gente colocou Rodas Novas Pneus Novos Também Com nomes Aí na lateral Toda lataria Trocada A gente teve Que trocar E feito Também Todo o design Do Do vinil Vamos descer ele E a gente vai fazer Um test drive Eclipse Famoso eclipse Da Melisa A gente continuou Com a mesma placa Ficou a mesma coisa Como vocês estão vendo Aí Olha Vamos ver descendo Aqui Oh, bacana Bacana Mas ele está mais baixo Ok Mano Outra cor Um detalhe Aqui Pra vocês verem Que o Eclipse Não é japonês Tá? A direção É desse lado Ele não é um carro japonês Tá? Muita gente acha Que é Mas não é Nossa Ficou muito baixo Ainda Arrastou O O Salão do carro Todo dia Embaixo Caraca Olha só Como ficou O nosso Eclipse Aí Da Melisa Lendário Eclipse Da Melisa Do Need for Speed 1 Tá, mano É um Underground Eu acho Que é assim Que se fala Ficou insano Achei Que ficou bonito E aí O que vocês acharam Gostaram? Vamos testar o motorzinho Desse bicho Eu tô pensando em primeira pessoa Eu tô pensando em primeira pessoa Porque tá com um som bonito Da preula Que se tá vendo Carro por aqui Tá vendo Muito lento a câmera Pra gente Poder mexer E aí E aí Bora Pra um carro Pra um carro V10 No jogo Bate 300 Tá brincando Lembrando que ele não Tá configurado Tá, gente Vamos vestir Na configuração dele Ih, rapaz Esqueci de colocar Gás 370 380 380 Como a rodovia é pequena Nosso freio é brusco Como a rodovia é pequena Eu acredito que ele bateria aí Brincando com a 400KM Beleza? Bom, gente Eu vou ficar por aqui Tamo junto Falou E até o próximo vídeo Fui